Falta só alguns inscritos pro meu canal chegar aos mil inscritos E 93% das pessoas que vê meus vídeos não são inscritas Então mano, por favor, desce aí a tela e me ajuda aí a atingir essa meta É simples, rápido e fácil, mano E você vai tá recebendo todos os vídeos que eu postar Então me ajuda a chegar nesse sonho aí, beleza? Aí também já aproveita e deixa o like aí embaixo também É isso, vamos para o vídeo Sup rapaziada, tamo aqui no nosso One Piece Bunch Rush mais uma vez Hoje eu tô aqui na minha conta primária aqui, né Só que eu tô emulando aqui no computador Tô usando um aplicativo que faz com que eu possa mexer ou no celular ou no computador Ó, agora tô mexendo no celular e agora tô no computador com o mouse, tá vendo? Então se eu tô espelhando até lá do meu celular no computador, aliás, aí eu posso usar o mouse Vou mostrar aqui a minha conta rapidinho pra vocês Pra caso alguém tivesse dúvidas aí, né? Mas vou passar rapidão aqui, eu vou botar aqui por Total, XRX Power E só esses aqui, mano, vou tá passando aqui bem devagarinho pra vocês verem Quem quiser ver certinho só é o pausar o vídeo e ficar vendo, né mano? Deixa eu ir até o final Isso é isso, mano Caralho, o maluco é brabo Bom, a gente vai tá gastando aqui alguns nossos diamantes aqui que eu tenho, que eu tenho muito diamante Nesse banner aqui, ó, o banner do Kid No caso é esse daqui, ó, agora sim Cara, é 200 de diamante pra você rodar ele inteiro aqui, né? E no final você pega um garantido especial, né? Que pode ser um desses três E creio que tem mais alguns, né? Que é faturado, deixa eu ver Ah não, é só esses três mesmo E, mano, eu quero muito pegar esse Kid Porque esse Kid aqui é muito bom, cara Mano, eu preciso de um Defender forte Então eu vou tá tentando pegar ele aí Inclusive eu vou pegar essas medalhinhas aqui também Que é muito importante também Vamos lá então, sem enrolação, só bora Deixa o like aí também E se inscreva pra ser os próximos vídeos Ah, esqueci de falar que tá com um problema no som, né? Mas tá de boa, né? Vai ficar meio abaixinho Mas acho que você consegue ouvir um pouco do som, né? Vamos lá, animação foi bem mais ou menos 27, é tudo mais ou menos Vamos ver Ai meu Deus É azul, esse aqui não vai vir nada Vou até esquipar, né? É, veio nada não É, tranquilo, tranquilo Começamos bem mal, mas vamos agora Só vamos Vamos lá, por favor, Kid Por favor Ixi, sem baú Caraca, douradinha Vai vir um garantido, né? Vamos ver se vem mais algum Eu acho que só vai vir um garantido Tá, 32, isso é bom Se tiver dourado, acho que vem mais de um É, eu acho que vem mais de um Vamos ver Por enquanto, nada 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 também Acho que vai vir só o garantido mesmo Que é um faturado, eu acho Se não me engano, eu vi ali É, realmente é só o garantido E veio o Rayleigh Ok, tá, tá, ok Não gosto do Rayleigh, mas tudo bem Vamos lá, agora tem um grátis, véi Vamos lá, gratuito Bora lá Ó Ó 14 Ixi, marinha Mas tá Tá complicado, mano É azul, é Vou esquipar logo Essa foi horrível Mais um Bora lá Vem, Kid Vem, Kid Ó, veio o Zoriname Legal Douradinhos, ok Ó Ai, vermelho, tá Eu achei que ia ser dourado, velho Mas vai, 32 agora Vai, 32, 32, 32, 32 Isso, 32, beleza Só não foi a bandeira boa, né? Mas Vamos ver agora, ó Ah, mas azul também Acho que vai vir só um só Se for pra vir dois Vai vir um bem ruim, né, mano? Vamos ver aí Ah, tá Nada Nada Ih, defende Opa Pegamos já Não é possível Ah, não É o outro, véi É o pai do Sanji, véi Não, foi trollado Ah, mano Tá bom, tá bom É, acho que vai ser só isso mesmo, né, mano? Exatamente, só isso Ah, véi, tá bom Mas esse aqui não era garantido, né, véi? Eu peguei o Panic sem ser garantido Agora eu vou pegar um dos três de novo Vai, por favor Vem, vem, por favor Cara, eu não tô pedindo muito Chegamos aqui as coisinhas E bora Vamos lá, mano Por favor, mano Por favor Não quero pegar essa tanto diamante, né, mano? Ó, douradinho Ó Vermelho, tá Tudo bem Tá sozinho o Luffy 32, 32, beleza Vamos lá Vamos lá Jogo douradinho Ok, ok Tá, agora eu tô com esperança, vai Vem Vem Vem, qual é Ó Pode vir Pode vir Vem pro papi Vem para o papi Plau Plau Defender Vem, que dia Meu Deus Ah, outro Pariço Meu Deus Tudo bem Já foram 200 diamantes descassos Pegamos os dois E os dois só não peguei o que eu queria É, é foda Esse jogo aqui é complicado Vamos lá Mais uma vez Uma taca aí Vamos lá, mano Vamos lá Vem agora Vem agora Vai pra acabar logo É, que foi bem mais ou menos Não, mas calma Pode vir 32, né 32, beleza Aí sim E se vir dourado Tamo bem ainda Vai, douradinho 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 Beleza, ok Tamo bem ainda Tamo bem ainda Salvou Vamos lá Outro defender Outro Não, esse aqui tá viciado Vem, 3 vezes 3 vezes sentindo 3 vezes sentindo Ah, não Mano Não fiz smokejunt Não Não Ah, rapaziada Aí eu fico triste Aí eu fico triste Vem mais um Por favor É, não veio Nossa, mano 3 vezes seguindo O jogo tá de sacanagem Colégio Vamos aí Vamos aí Bora Vamos lá Sandezinho Veio Baús normais E bandeira dourada Ok Vai 32 Vai 32 32 32 32 Isso Beleza Tô sentindo coisas boas agora Ó, douradinho Douradinho Beleza Nossa, beleza Beleza Foi quase perfeito Mano Acho que tem dois aqui Pelo menos Vai, ó Coisa boa Mano Coisa boa É, esse aqui é attacker Já não é o que eu quero Ahn E é Ah, é o rei aqui De novo Tá bom Outro banner aí Mas não é o que eu quero Né, mano E outro também Caraca E é o mesmo Não, não Não é possível Cara Eu só não pego O que eu quero Eu já peguei Três cópias Dos dois Não, não Mano Eu só quero Eu só quero Um Não vem Um dele Agora Outro Meu Deus Não Três Da mesma Sumo Nossa, já tá no nível 100 já Ah, mano Ah, não acredito Nisso Peguei quatro Rang E três Jolt Não peguei o que eu quero Não Não mereço isso Mano Olha isso Vamos lá O grátis agora Vai por favor É, esse aqui veio bem Vixe, mas Sabe o que é grátis? Vai 32 pra salvar 32 pra salvar 27 Eu já vou esquipar Então Se fosse 32 Eu tinha até uma esperança Mas não foi Vamos lá, mano Mais cinquentinha Tô ficando triste Ó, veio o Zorão O Zorão Opa, douradinho Ó Bandeira dourada Isso aí Vamos lá Vamos lá 32 27 É, acho que só vai vir Um garantido mesmo Vamos ver Não, vamos ver Se vim dourado É, veio azul Acho que é só o garantido mesmo Mas que seja o que eu quero Pelo menos, né, mano Vamos lá Vamos indo Vamos indo Ó Ó A VNCORROBIN E Por favor Por favor É, só isso Ah, tá Agora que é o garantido Confundi, confundi Vamos lá, então Por favor Venha Por favor Por favor Agora tem que dar tudo bom, né, mano Porque já vai vir um garantido Ó Veio douradinho Veio sem Zorio Veio sem Sand Vamos ver Ó, douradinho aqui também Vamos lá Árvorezinha 32 Isso Agora só tá dourado Vai, douradinho Douradinho Por favor Douradinho Douradinho Vermelho Tá, ok Não foi sempre perfeito Mas foi bem bom ainda, né, mano Vamos lá Vamos lá Ah, tá Arlong Por favor, Joga Eu nunca te pedi nada Só algumas vezes Vai Vai Ah, atacante, véi Não, não Outro ring, véi Não Tá tudo virando cola Ai, beleza Eu vou a minha última rodada, rapaziada Mais 200 diamantes aí Se não vir Aí a gente esquece, né, mano Tenta na outra hora Ai, foi azar demais, véi Meu Deus E, rapaziada Nem dá pra rodar mais, né Então Então é melhor eu nem gastar mais diamantes Só podia rodar duas vezes, véi Ah, mas tá bom, tá bom Bom, pelo menos pegamos outros personagens, né E pegamos bastante É Esses negócios aqui, ó Qual que é o nome mesmo? Crystal Fragments Só que eu não peguei o Kid, né, véi Espera aí que eu tenho que pegar ainda Eu vou ter uns 450, beleza Pegar aqui, ó Mais 200inhos pra nós Pro próximo personagem Aí Deu um azar agora, né, rapaziada Mas até que rendeu Bom, rapaziada, é isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Comenta alguma coisa aqui embaixo também E é isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu E aí E aí